Olá! Estava com saudade de mim, né? Não estava? Não tem problema. Hoje eu vim aqui para falar de queijo. É porque eu sou mineiro e mineiro gosta de queijo. E como mineiro gosta de queijo, ele gosta de queijo sempre do bom e do melhor. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam que os bons queijos de Minas estão sendo exportados para outros estados, para outros países, enfim... Você vai para a China, acho que isso não é bem o caso, mas... E elas se sentem muito chateadas, falam Puxa, o melhor queijo que se produz no Brasil é o de Minas. E, no entanto, o mineiro não viu o bom queijo. Aí o que elas concluem? Elas tinham uma conclusão errada. Elas concluem que os produtores de queijo malvados se reúnem dentro de algum jockey-clube aí da vida e fazem uma tramoia para vender queijo bom só no exterior, mantendo o mineiro na penúria no mundo do queijo ruim. Isso é verdade? Está meio demais, não está? Pois é. Pode até haver conspiradores, mas a conspiração, nesse caso, não é a explicação para exportação do queijo bom. A explicação é muito mais prosaica, muito mais simples do que as pessoas imaginam. Vamos imaginar um exemplo bem simples, no qual, aqui em Minas, o queijo bom custa 60 dinheiros. O queijo ruim custa 6 dinheiros. Vamos pensar no queijo de qualidade superior e inferior, eu vou chamar de bom e ruim, vocês entenderam. Muito bem, o queijo bom custa 60 dinheiros, o outro custa 6. Então a relação 60 para 6 é 10 para 1. 60 dividido por 6, 6 dividido por 6. A gente faz uma continha simples e descobre que o queijo bom vale 10 vezes o queijo ruim. É bem mais caro. Aí você fala o seguinte, tem lá o sujeito que tem um caminhão e ele transporta qualquer quantidade de queijo em cima do caminhão, está certo? Para um outro estado, digamos lá para o Rio de Janeiro. E para fazer isso ele vai cobrar um frete de 10 dinheiros. Então 10 dinheiros para a quantidade que você tiver de queijo aí. Então você fala, bom, o queijo bom que custava 60 dinheiros, lá no Rio vai custar 70. O queijo de qualidade inferior que custa 6 aqui, vai custar 6 mais 10, 16 dinheiros. Então o preço relativo em Minas é 60 sobre 6, 10 para 1. O preço relativo do queijo bom em relação ao queijo de baixa qualidade lá no Rio é de 70 para 16. Se a gente fizer uma continha na calculadora, dá 4,38 arredondando. 4,375 para ser exato. Muito bem. O queijo bom em relação ao queijo ruim aqui em Minas tem uma diferença de 10 vezes, ele é 10 vezes mais caro. Com o frete, transportando para o Rio, vai ficar, essa diferença de 10 vezes cai para 4 vezes aproximadamente. Então ficou muito mais barato relativamente, lá no Rio, comprar o queijo de maior qualidade. Tá certo? Logo, a tendência, você que está vendendo o queijo, está transportando o queijo lá para o Rio para poder ganhar o dinheiro. Vai botar queijo no caminhão, vai pagar o frete e a sua tendência é vender mais queijo bom lá do que aqui. É uma questão muito simples. É uma questão de custo de transporte. O meu amigo, Leonardo Monastério, adora esse teoema de Austin Allen, lá no blog dele. Olha a propaganda gratuita aí hoje, né? No blog dele você encontra esse exemplo várias vezes. Muito bem, a gente pode explorar esse exemplo também dentro da história econômica, né? Então, em vez de queijo bom e queijo ruim, a gente poderia falar de escravos, né? De bons produtivos, em idade boa para produzir, para pegar ouro de aluvião em Minas Gerais, né? E escravo ruim, né? Ou seja, nesse caso seria uma mulher que é mais fraca ou um escravo mais velho que não tem a mesma produtividade do escravo novo, tá? Para tirar ouro. E você estava na África, né? E aí, de novo, né? Você, português, que estava na África, compra lá escravos dos africanos, dos reis africanos, que não são bobos, eles também lucram com isso, né? E você quer exportar eles para o Brasil. E também, se existir um frete de transporte com os navios, pode acontecer o mesmo fenômeno. Pode ser que o frete seja tal que, na hora que você fizer a conta do preço relativo, o escravo mais produtivo fica mais barato em relação ao escravo menos produtivo lá no Brasil do que na África. E aí, a sua tendência é exportar os escravos produtivos para o Brasil, para mineração. De fato, se a gente pegar a história econômica, a gente tem aí um fenômeno de exportação de escravos da África para o Brasil durante a mineração que, bom, qualquer professor de história pode te contar um pouco mais sobre isso. O ponto interessante de se destacar aqui, só para a gente terminar, é que se a gente não olhar mais nada e fizer só essa análise, e se os preços relativos não mudassem, o frete não mudasse, a população crescesse na mesma taxa e a escravidão não tivesse terminado, a tendência é que todos os homens produtivos da África teriam sido exportados para o Brasil. Seria interessante para a produção brasileira, mas seria péssimo para quem fica na África, você estaria condenando o seu país a conviver com níveis muito baixos de produtividade. No longo prazo, isso é difícil de reverter. E talvez, eu não estou dizendo que este é o único efeito, mas talvez esse seja um ponto que deva ser considerado quando a gente fala da grande dificuldade de países que foram colônia, no caso países portadores de escravos africanos, em se desenvolver no século XX. Mesmo que eles tenham se tornado independentes no começo do século XX, e a escravidão tenha acabado lá atrás, com o bloqueio dos ingleses, graças a Deus o bloqueio dos ingleses ajudou a terminar com a escravidão, aumentando o preço absurdamente, e proibindo os navios de desembarcarem em outros portos com escravos, mas mesmo assim o efeito da exportação massiva pode ter sido muito forte. Eu não sei se isso é totalmente verdade, mas é um efeito que você deveria considerar. Então, queijos, escravos, queijos bons, queijos ruins, escravos bons, escravos ruins, produtivos ou pouco produtivos, e quaisquer outros produtos que você achar similares a isso, você pode pensar em termos do teorema de Alshan Allen. Será que ele sempre ocorre? Será que esse efeito é sempre válido? Eu não sei. Mas eu sei que conspiração nunca é a primeira explicação que a gente deve procurar para fenômenos socioeconômicos. Tá ok? Meu nome é Claudio Chiquida, e essa foi uma conversa sobre o teorema de Alshan Allen, e eu espero que vocês tenham gostado, e venham aqui de novo no canal para conversar com a gente. Até mais!